Tradutor, Tinky Winky Revisor, Dark Silo. Os olhos da estátua de Deus estavam iluminados por uma luz carmesim. Instinto de caçador? Não, são os instintos de sobrevivência de um ser vivo. Algo estava chegando. Algo que não pode ser parado. Jin-woo se virou e gritou em cima de seu pulmão. Abaixem-se. Quando sua boca se abriu, o raio vermelho de luz saiu dos olhos da estátua. Jin-woo se jogou em Juagae e a puxou para o chão. Bili-a-a-a-ão. Jin-woo estava de pé momentos antes. Um décimo de segundo. Não, um centésimo de segundo. Se o tempo de suas ações estivesse fora apenas uma quantidade infinitesimal. Os outros caçadores não tiveram tanta sorte. Uaaah! Ah! Os gritos não vieram dos caçadores que foram atingidos pela luz. Afinal, os que foram atingidos se desintegraram instantaneamente, deixando apenas um rastro de cinzas e pedras queimadas em seu rastro. Não, os gritos estavam vindo dos caçadores que sobreviveram. Que diabos é isso? Uaaah! Como isso pode? Os caçadores estavam em choque. Onze restantes vivos de dezesseis. Eles nunca viram um ataque como esse antes. Eu mal me esquivei depois de ouvir Jin-woo. Apóstrofo. Se o senhor San não tivesse gritado agora. Os caçadores olharam para Jin-woo e engoliram em seco. O salvador de suas vidas. Se não fosse por ele, eles sabiam que seriam contados entre os que caíram. Ponto. Aspas. Jin-woo virou a cabeça em volta e para a estátua. Seus olhos ainda estavam iluminados pelo brilho carmezim, mas não continuaram seu ataque. E, isso foi um ataque? Jin-woo virou a cabeça para o chão novamente. Jin-woo estava abaixo dele, tremendo de medo. Embora ela fosse uma caçadora de rank B, ela foi colocada em ataque simples sob a associação e não avançou para a raid sob uma grande guilda. Herbalismo tornou-se mais e mais irregular. Ele não podia simplesmente deixá-la assim. Pensando que ele tinha que fazer algo para ajudá-la, Jin-woo começou a se levantar quando uma mão forte o forçou a recuar. Não se levante. Aspas. Foi o Sr. Song. Embora surpreso, Jin-woo ouviu suas palavras com firmeza. O Sr. Song gritou para os outros caçadores também. Todo mundo fica onde você está. Não se mova da sua posição. Depois de dar uma olhada ao redor da parte, o Sr. Song voltou-se para Jin-woo novamente. Aqueles que estavam se movendo foram atingidos. Aqueles que te ouviram e desceram sobreviveram. Aspas. Eu vejo. Ponto. Aspas. O Sr. Song inclinou a cabeça em confusão. Você não gritou depois de descobrir alguma coisa? Eu apenas senti algo perigoso vindo, isso é tudo. Os olhos do Sr. Song estavam brilhando ao olhar para ele. Seus instintos são bons. Eu ouvi dizer que ele estava no ranking E. Se apenas suas habilidades fossem um pouco mais altas. Apóstrofo. Seu olhar se transformou em pena quando ele continuou a olhar para Jin-woo. Enquanto isso, Jin-woo deu uma olhada melhor no homem que olhava para ele. O que captou seus olhos o chocou. Aju-se, seu braço. Aju-se, igual a aju-se-se, substantivo coreano para se referir ou descrever um homem de meia-idade. Equivalente ao japonês igual ao agição. Está tudo bem, eu posso aguentar isso. Aspas. Mas, Jin-woo engoliu em seco. O braço direito do Sr. Song estava sobre o ombro de Jin-woo e seu outro braço, seu outro braço se foi. Ponto. Aspas. Enquanto olhava silenciosamente para Joagae, o Sr. Song estava sem palavras, enrolado no coton onde o braço dele estava, roçando os dentes pela dor. Você pôde amarrar algo aqui. Difícil de fazer algo com apenas uma mão. Aspas. Jin-woo assentiu e completou o que mal poderia ser chamado de primeiros socorros, o Sr. Song soltou um longo suspiro. Foi preenchido com a experiência de seus dez anos de caçador. Olhando em volta, ele observou o ambiente e o status da situação. Só porque a estátua de Deus havia parado seu ataque não significava que a adversidade estava acabada. O tempo passou e os caçadores caíram no chão. Uaaah! Por que isso aconteceu com a gente? Alguns dos caçadores começaram a chorar novamente. Não podemos ficar assim para sempre. A paciência dos sobreviventes está lentamente atingindo seus limites. Jin-woo sentiu o mesmo. Não podemos ficar assim para sempre. Apóstrofo. Mas o que eles poderiam fazer? Se o palpite do Sr. Song estava correto, eles estariam atacando no momento em que começassem a se mover. E mesmo se conseguissem desviar do ataque da estátua de Deus, eles ainda teriam que passar pelas estátuas que guardavam a porta. E sentiu outro problema. O movimento daquele que guardava a porta era tão rápido que mal podia ser visto a olho no. Como eles poderiam passar por algo assim? Era uma situação impossível. A aniquilação dos caçadores era simplesmente uma questão de tempo. Espere, uma questão de tempo. Quando o pensamento apareceu em sua cabeça, seguiu-se um pensamento desconfortável. Algo que não havia notado. Tem algo aí? Apóstrofo. Talvez a resposta estivesse lá. Foi nesse momento. Não se mexa. O Sr. Song gritou com o Sr. Joe, que respondeu mostrando os dentes. Cale a boca. Nós não sabemos que a coisa vai atacar de novo. Você só quer esperar até essa hora. O Sr. Joe era um caçador da classe de caça. Como resultado disso, as habilidades físicas de caçador eram muito maiores do que os humanos comuns. Além disso, o Sr. Da Guilda que lhe ofereceu um contrato. Eu não posso fazer mesmo. Aspas. Com o corpo abaixado no chão, o Sr. Joe flexionou os músculos das pernas. O objetivo era a porta. Com um começo explosivo, o Sr. Joe correu para a porta. Observando a tentativa do homem, Jiu-o se virou e olhou para a estátua de Deus. Como se esperasse, a estátua estava olhando para o Sr. Joe. Um raio de luz explodiu de seus olhos. O raio cobriu toda a volta do Sr. Joe. Uma das mulheres caçadoras gritou. Incapaz de controlar seu medo, uma poça amarela apareceu lentamente no chão, onde ela estava desmoronada. Os outros rostos dos caçadores se endureceram. Oh meu Deus! Nenhum vestígio do Sr. Joe podia ser encontrado onde ele estava. Salvo pelos dois pés no chão, terminando logo acima dos tornozelos. As orelhas de Jin-woo, ele franziu as sobrancelhas. Como esperado, essa coisa foi mais do que capaz de aniquilar todos os caçadores em um instante para isso. É mais fácil do que pisar em um inseto. Então, por que, por que não é? Poderia matá-los todos, mas isso não aconteceu. Em comparação com as bestas mágicas que sempre se lançavam nos caçadores, essas coisas eram diferentes. Atacar alguém apenas quando eles se movimentam. Atacar alguém apenas quando estiverem perto da porta. Existe um padrão e uma condição para sua agressão. Como um jogo com regras. Talvez, há regras para esta sala. Naquele momento, Jin-woo encontrou um pedaço do quebra-cabeça em sua cabeça. Foi a tábua que o Sr. Song estava lendo mais cedo. Mandamentos do Templo Carthenon. O mandamento era uma regra e as regras devem ser seguidas. Se houver alguma maneira de sair deste lugar, longe dessas coisas, a chave foi escrita naquela tábua. Ponto. Adore o Sr. Jin-woo falou o primeiro comando em voz alta. HMM? Você disse alguma coisa? Aspas. Sr. Song perguntou, encarando Jin-woo. Em vez de responder, Jin-woo levou um dedo aos lábios. Se eu estiver correto. Lentamente, Jin-woo se levantou. O Sr. Song tentou freneticamente impedi-lo, mas Jin-woo balançou a cabeça para ele com o rosto determinado. Ponto. Isso não é tudo que está vivo. Apóstrofo. O Sr. Song assentiu para Jin-woo. Jin-woo levantou-se lentamente e levantou seu corpo gradualmente mais e mais. De repente, o olhar estátua de Deus caiu sobre ele. Be-i-i-a-ao. Se ele hesitasse, mesmo por uma fração de segundo, em voltar para o chão, Jin-woo teria perdido muito mais do que alguns fios de cabelo em sua cabeça. De volta ao chão, Jin-woo ofegou pesadamente. Ele quase morreu agora. Quando ele estava olhando para a estátua de Deus, ele havia olhado a morte bem nos olhos. Tendo evitado o ataque literalmente, as pernas de Jin-woo não conseguiram parar de tremer. Mas, não foi por nada. Ele não está atacando alguém que está se movendo. Apóstrofo. Tendo seu corpo abaixado no chão, nenhum movimento causou uma reação da estátua de Deus. Não, seus ataques são contra uma pessoa que se eleva acima de uma certa altura. Apóstrofo. Para confirmar, ele só teve que arriscar sua vida. E agora ele tinha essa confirmação. O significado do primeiro mandamento.